Olá rapaziada, como é que vocês estão meus amigos traders? Juninho na área mais uma vez. Bom, eu queria comentar um vídeo aqui a respeito de algumas ordensinhas que eu achei interessante para compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Lembram do vídeo passado, né? Do vídeo do posicionamento semanal, que eu havia começado com algumas ordens e eu encerrei a semana deixando algumas ordens abertas, né? Então, vou mostrar algumas delas aqui, o que aconteceu. Um exemplo de virada de mão aqui, bem bacana para passar para vocês. Estou com algumas ordens abertas aqui rolando, ó. Algumas eu já tirei de risco, outras não, mas o intuito do vídeo é o seguinte. Olha aqui que interessante, ó. Audi USD. A venda foi feita aqui, ó, na boa dessa semana aqui, né? Aqui, ó. Aqui era zona neutra, referência, zona neutra, pum, peguei a venda. Tá vendo, ó. Se ele tivesse rompido esse nível, eu teria trazido meu stop aqui abaixo, ó. Ele ia me pegar aqui, mas ele não rompeu, porque o meu gerenciamento é aqui no H1. Lembra que eu falo? Eu, Juninho, eu tiro o risco pelo M15, só o primeiro risco, depois eu venho para cá. Então, ó, tá vendo? Ó o que aconteceu. Me tirou no zero. Beleza. O que eu fiz aqui? Pô, ele me tirou aqui, cara. Onde eu poderia já estar entrando, cara? Eu poderia já estar entrando aqui nos 50% desse canal aqui, ó. Mas eu perdi aqui, ó, o time. Beleza. Acabei tirando a mão aqui. Então, é o que eu sempre falo aí, né? Na hora que a gente faz esse estudo de final de semana, que a gente acha as linhas vermelhas aí, que são os 100%, e o meio delas aí, que são os 50%, né? Então, são os pontos de entrada. Perder um ponto, você pega o próximo. Porque você tá vendo aqui, ó. Você pega uma pernada dessa, ó. Com certeza, né? O cara que entrou aqui embaixo vai estar melhor que esse, que esse, que esse, e assim vai, né? O cara que entrou aqui, por exemplo, o cara que não tava nessa hora e tal, já entrou aqui. Ele tá melhor, ó. Ele tá com mais pontos ainda. Ele é o que aqui ainda não tá errado. Então, depende de acordo com a situação que você se encontra no gráfico, né? Como eu já tava na operação, foi dessa forma. Perdi só um time aqui, né? Pum, entendeu? Próximo. Beleza. Se tivesse perdido aqui, entraria nos 50%, e assim vai, né? Mas já tá fora de risco a operação. Olha que interessante, né? Já tá dando 300 e poucos pontos aí, ó. Audio e USD. E eu sei até onde vai? Não sei, ó. Rompeu esse topo agora. Tô vendo, ó. Quem sabe ele vem buscar aqui pra cima, ó. Não sei, a gente não sabe de onde vai. A nossa... A nossa rotina aqui, né? Nossa repetição. Já sei o que eu vou fazer. Se ele corrigir muito, ele me tira. Mas aí eu entro na próxima, entendeu? Essa é a... Esse é o mindset que você tem que ter, né? Aqui ele já se distanciou bem, ó. Já consegui tirar o risco pelo M15. Beleza. Tirei o risco? Show. O que eu faço agora? Agora eu venho aqui no H1 mesmo, que eu... Eu, Jiminho, que eu faço no H1 a seco, mas... Isso daí é de cada um, né, galera? Que nem eu... Eu comento nos vídeos aí, né? Eu tô pra fazer o vídeo do Swing Trade, eu vou fazer ainda. Tá vendo? Então eu vou seguindo aqui. Aqui é meu subciclo, né? Eu faço a seco. Então meu subciclo é aqui. Beleza? E vou indo embora. Ó, rompeu aqui já, tá vendo? Ó, se ele rompeu ali em cima, eu já parto do pensamento, ó, tá vendo? Ó, rompeu, ó. Eu parto do pensamento que ali é referência agora. Esse canal é referência. Esse canal é referência. E esse canal é neutro. Então, beleza. Eu tô respeitando. Meu estoque tá aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. Nesse trade aqui, ó, sem pontinho aí já tá no bolso. Entendeu? E assim, esse é o nosso. Esse aqui ainda não é nosso. A não ser que você venha aqui e queira pôr um TP aqui, ó. Dois níveis. Um, e deixa eu bater, entendeu? Aí fica a critério, né? Como eu gosto de ficar tentando alongar, né? Pra ver se pega um movimento inteiro da semana. Isso é o objetivo, né? Mas acaba acontecendo isso de zero a zero. Acontece bastante. Mas fazer o quê? Entra no próximo ponto e assim vai, né? Isso ao do SD. Vamos ver, ó. O vídeo não fica muito longo. Olha esse. Que bacana, cara. Olha. Esse daqui, ó. Lembra? Que eu também peguei mais pro final da semana essa venda. Ó. A venda, cara. Olha aqui só. Ele chegou a dar isso aqui, ó. 900 pontos. 900 e poucos pontos. Se ele rompe esse canal aqui, ó. Pau. Ele rompe. Onde já tá o meu stop? Meu stop já tá aqui. Entendeu? Se ele rompe aqui, aqui ia ser meu canal de referência e aqui minha zona neutra. Então, meu stop já tá aqui, ó. Ele ia me tirar aqui. Mas não rompeu. Então, eu tava lá em cima respeitando a zona neutra, tá vendo? Ele tava vindo aqui. Eu não poderia fechar no dedo. Olha só. Parece que ele foi ali, ó. Se eu tivesse colocado pouca coisa mais pra cima, ó. Ele teria vindo de novo aqui embaixo. Mas eu não sei. Então, a minha repetição é essa. Eu sempre respeito o nível de zona neutra um pouquinho acima, ó. Não tava colado, tá vendo? Tava um pouco acima. Beleza. Me tirou. Aqui. No 50%, ó. Poderia ter dado uma venda. Mas eu não quis pegar. Porque já tava muito esticado. Deu essa corrigida e fiquei aguardando, né? Fez um fundo duplo aqui, se for vendo. Quase um fundo duplo, bem dizer. Um fundo mais alto. Beleza. Já ligou o alerta, ó. Fez esse pivôzinho de alta aqui, ó. Putz. Fica ligeiro, cara. Olha que estilingada, meu irmão. Que que é isso, velho? Essa aqui foi no talo, né? Porque, ó. Como eu saí aqui. Nesse. Nessa região. Pra baixo dos 50% desse canal. Onde era a minha virada de mão? Foi aqui, ó. Peguei aqui. Lá em N15. Eu sempre faço as entradas em N15. Então, eu já peguei aqui. Ele corrigiu e... Meu amigo. Cara, tá travando. Ó. Essa aqui foi bem no point mesmo. Certinho, ó. Operação batendo mil... Mil e noventa pontos, mais ou menos, aí, ó. É isso que eu quero dizer quando eu falo pra vocês focar em um ativo só, né? Na paridade só. E fica fazendo isso, cara. Se você acompanhar mesmo, ó. Te rende altos movimentos, cara. Não é sempre que ele vai ficar em tendência assim. Porra. Quantas vezes você vê um movimento desse no gráfico? É difícil. Mas se você tá lá, de prontidão. Fazendo o seu dever de casa lá. Na costurada, meu amigo. Aí, ó. Pum. Você pega. Não tem como não pegar. Se você estiver lá, atento. Seguindo tudo. Onde o preço for. Ah, tomou stop aqui. Pum. Vira. Aí, ó. Se o cara leva um stop aqui, ele já sai virando a mão. Ele sai virando a mão aqui, ó. Pum. Já lava o stop dele aqui, entendeu? Então, não pode se abalar, né? Por isso, tem que pegar uma e pau. Então, o que eu fiz aqui, ó. O meu TP, cara. O meu TP, nessa ordem, ele tava aqui, mano. Olha isso. Eu tinha colocado ele aqui mesmo. Aí, depois, eu vi aqui esse topinho. Falei, ó. Vou ver se ele busca esse topo. Lembra que eu falo pra vocês? Que ele, quando ele faz pernadas, ele tende a corrigir. A buscar. É correção de fibo, né? Olha, tá travando. Acho que essa ferramentinha tá travando. Enfim. Tava aqui o meu TP. Aí, depois, eu arrastei pra cá. Falei, ah, cara. Tá vindo com tanta força, bicho. Beleza. Já eu arrastei ele lá pra cima, agora. Deixa eu tirar. Isso aqui, acho que é por isso que tá travando. Aí, o que eu fiz aqui? Beleza. Eu vim surfando, ó. Ó. Ele rompeu esse nível. Ele tá trabalhando dentro desse nível. Então, o outro nível abaixo é a minha zona neutra. Certo? Deixa eu puxar aqui, ó. Pra atualizar o outro. Caraca, velho. O negócio ficou lento. Beleza. Aqui é a minha zona neutra. Aqui, olha o meu stop. Tá um pouco abaixo aqui, respeitando. Se ele retornar, pum, ele vai tirar onde tava o meu TP, né? Então, o meu stop já virou TP. Você entendeu que bacana? Olha, que movimento, hein? Puta que pariu. MZD CAD. Então, essa foi a virada bem do point mesmo, né? No ponto certo. Essa daqui, cara... MZD ou SD também, né? Foi uma ordem da semana passada, ó. Que eu tinha pego lá no meio da semana, mais ou menos, ó. Peguei a vendinha aqui. Nem vou pegar o embarcador que vai ficar lento. Peguei a venda aqui. Beleza. Arrastei essa ordem até o final de semana. Esse aqui foi um vacilo meu. Que não sei por que eu arrastei aqui, cara. Era pra tá aqui o stop. Então, ó. Fiquem atentos aí e tal. Rompeu. Já deixo bonitinho lá e não mexe. Tá vendo? Como ele rompeu aqui... Era pro meu stop estar aqui, ó. Eu acho que eu arrastei, não sei, cara. Na pressa, não sei o que eu fiz. Acabou ficando aqui. Mas, enfim. Beleza. Ele me tirou aqui e voltou, ó. Eu poderia, Juninho, ter saído aqui? Poderia, cara. Mas eu ia saber. A não ser que eu tivesse deixado o meu TP aqui. Beleza. Pegou. Agora, como eu fico pagando pra ver até onde vai, ó. Eu tava achando que ele ia vir até aqui. Lembra que eu tinha comentado? A correção. Quem sabe ele venha. Tá vendo? Ela não veio. Entendeu? Um, um. Então, eu já vi isso acontecer outras vezes, né? Então, você acaba meio que catalogando alguns movimentos na cabeça, entendeu? Isso é bem bacana. Ainda mais você fazendo uma paridade. É muito melhor isso, né? Fica muito mais focada, né? Então, enfim. Me tirou aqui. Qual que era o meu ponto aqui, ó. Como ele me tirou aqui, o que eu fiz? Eu entrei no próximo ponto, que seria aqui, ó. Uma vela muito forte lá em M15. Eu entrei no rompimento desse canal. Também foi uma entrada no talo. Mas, se você ver corretamente, era aqui, ó. O meu stop era pra estar aqui, ok? Era pra mim tirar aqui. Pau. Beleza. Ah, me tirou. Onde que eu entro de novo agora? Aqui nesse 50. Era pra ter entrado. Ok? Por que, Juninho? Ó, aqui eu já tô partindo do pensamento que aqui é referência, né? E aqui é zona neutra. Só por causa desse rompimento. Então, nesse caso aqui, entendeu? Aí, beleza. Ó, eu como não deu aqui, me tirou ali. Eu entrei na próxima, no próximo ponto. Beleza. Então, o cara que entrou aqui, tá melhor que eu nessa. E eu tô melhor que o cara que vai entrar aqui, entendeu? E assim vai. Então, tentando buscar sempre essas pernadas, ó. Quem sabe ele pega outra pernada? Não sei. Então, a nossa rotina aqui, nossa repetição, tá apuradinha pra pegar isso aqui, entendeu? Se fizer, a gente pega. Se não, a gente não pega. Simples assim. Então, vamos pra USDCHE. Esse foi interessante, ó. Lembra aquela compra que eu tinha pego lá, no começo da semana, lá? Foi bem aqui no talo mesmo, que eu tinha feito M5. Beleza. Peguei todo esse movimento. Olha só onde tava o meu stop, tá vendo? Ô, Juninho, você poderia ter pego até aqui em cima, hein? Não sei, cara. Se ele vinha até aqui, eu não sei, entendeu? Então, eu vou pagando até onde vai. Corrigiu, eu saio. É assim que eu faço, né? Então, olha aqui, ó. Como ele rompeu aqui, esse nível. Ele já abriu o mercado, domingo. Domingo. Pau, rompeu aqui. O que que eu fiz? Peguei o stop, que já tava aqui pro meio, mais ou menos, né? Stop tava aqui. Tava aqui. Pum. Puxei mais um nível. Deixei aqui, ó. Tá vendo? Essas agulhadinhas que ele deu aqui, ó. Não pegou, ó. Por isso que eu falo, ó. Pra deixar um pouco abaixo. Porque, às vezes, ele pode dar uma agulhada aqui e, blup, voltar a subir. Não sei. A gente não sabe. Então, beleza. Depois ele veio e tirou mesmo. Tirou. Onde que era a minha próxima entrada? Já até tracei os 50 aqui, ó. Pum. Entrei aqui. Eu não sei o que também, cara. Eu puxei o stop, ele não era pra estar no 0 a 0 isso aqui, ó. Mas ele pegou com centavos aqui. Acho que essa paulada aqui, ó. Tá vendo? Essa agulhada aqui, ó. Foi tão forte, cara. Que até arrastou a ordem pra cima. Tava no 0 a 0. Mas, enfim. Aí, o que que eu fiz? Me tirou? Puta, cara. Olha só que vela bonita aqui, ó. Já consegui tirar o risco de 15. Pum. Fiquei aqui em H1. Aí, a galera, blup. Ele fez essa puta vela. E devolveu todo esse movimento. Olha que força vendedora, bicho. Essa vela aqui mostrando pra nós. Puta que pariu. Então, me deu mais um visual aí que, cara. A tendência de baixo já tá forte, né? O viés aí, entendeu? Então, o que que eu fiz? Beleza. Eu perdi esse time aqui, que seria o próximo time. Ok? Seria aqui. Perdi esse time. Já era pra dar no 0 a 0. Enfim. Peguei no próximo aqui, no 50. Precisei dar uma saída aqui. Aí, eu peguei no próximo 50 aqui. Pum. Beleza. Ainda não tira o risco dessa operação. Mas, enfim. Tá vendo, ó. Então, virou. Pegou seu stop. Fique ligeiro nesses pontos. É mais pra alertar vocês. Pra ajudar aí nessa parte aí da costurada, né? Porque, como eu tô falando pra vocês focarem em uma paridade só. É bem interessante aí vocês fazerem assim, então, né? Pra tentar pegar o movimento todo, ó. Você fica nesse zigue-zague alto assim, ó. Puta que pariu. Isso é uma delícia, cara. Porque você acaba pegando uma boa parte dessa pernada, né? Essa parte aqui de cima não é da minha, né? Entendeu? O que tava aqui pra baixo que era meu. Ó, o treino deu... 670 pontos. Pô, vou reclamar? Não, cara. Com um treino bonito. Beleza. Tamo de novo no jogo. Se tirar nossos tops, a gente vira a mão de novo. E assim vai. Show de bola. O SDSHF. Vamos lá no Covid é muito grande. Acho que são só essas mesmo, pessoal. Que foi virada aí. O resto eu acabei fazendo agora. Perdi uns times aqui que eu tive que sair de casa. Tá vendo? Olha aqui, ó. A boa dessa daqui, por exemplo, dessa semana. Aqui deu uma compra, ó. Rompendo esse topo. Tá vendo? Nem vou pegar aqui ali. Aqui deu uma compra. Mas como ele subiu, pum, já tava no 0 a 0. Com certeza você tava no 0 a 0. Aonde você virava a mão? Aqui. Esses canais estão um pouquinho largos, né? Poderia estar um pouco mais aqui. Mas eu acabei, acho que, seguindo na outra semana. Mas, enfim. Onde que era a venda boa aqui? A venda boa era aqui, cara. Tá travando? A venda boa era aqui, cara. Beleza. Perdi. Fui pro 50%, né? Do canal. Como tava muito forte essa vela aí, cara. As entradas acabam saindo meio esticadas. Mas não tem problema. Posiciono o stop. Dois níveis acima. Beleza. Como ele já caminhou bem a meu favor aqui, ó. Já removeu o risco dessa operação. Bom. É isso aí, pessoal. Tá travando tudo aqui esse trem. Aqui também, ó. Foi uma outra entradinha que eu peguei aqui, ó. Nessa reversão. Ele tava na tendência de alta. Ele veio, ó. Subindo de novo. Aqui pra mim ele já tava na baixa aqui, né? Porque, ó. Aqui já tinha um pinto. Então, já tava partindo desse canal. Um, dois, três. Já tinha revertido, né? Então, ele revertendo dois canais acima, ó. Compra. Comprei aqui. Já rompeu o canal de cima, ó. Pelo subsíclo. Eu removi o risco da operação. E eu venho aqui pra H1. Venho pra H1 e faço gerenciamento aqui no H1. Caramba, cara. Esse programinha tá pesando a máquina. Tô meio lento. Mas, enfim. Era comentar mais sobre essas ordens aqui. Meus amigos. Pra falar a respeito dessas viradas aí e tal. Pra tentar dar uma esclarecida a mais aí pra vocês. Tá ok? Queria agradecer os comentários aí. Pô. Bem bacana. Bem bacana saber que realmente tá ajudando a galera aí. E continue deixando feedback aí. Se você tem alguma dúvida em relação à estratégia aí. Deixe um comentário abaixo. E também, se realmente está te ajudando, também deixe feedback, cara. Isso daí tem ajudado bastante também. Então, eu vou deixar os links abaixo aí da corretora e da Neteller pra depositar, tá ok? A corretora, você não vai pagar swap, né? Então, já fique tranquilo. Depois de uma pernada dessa, o meu stop virou TP, cara. Eu deixo. Deixo ir. Ah, Juninho, subiu demais, cara. Pode corrigir agora. Não sei, cara. Entendeu? A minha repetição é assim que manda. Rompeu ali. Stop abaixo. Papo pra ver. E já era, entendeu? Então, o swap free, vocês criando pelo link abaixo aí, já dá aquela força pro canal. Deixa aquele likezão. E se inscreva no canal aí, se você é novo e gostou das análises aí. Que em breve vai vir coisa nova aí que eu tô preparando, tá ok, meus amigos? Muita gente tá pedindo aí. E é isso aí, cara. Não quero me cair muito no vídeo. Um abraço a todos aí. Desejo ótimos trades.